Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as idades! Olá turminha do Planeta Terra! Oi Cabu! Turminha, hoje é dia de histórias! Você aí, gosta de histórias? Sim! Eu sabia! Um guardião da imaginação e do faz de conta adora histórias! E hoje vou contar uma sobre um personagem muito famoso do folclore brasileiro. Eu quero ver se você adivinha. Ele usa um gorro e pula num pé só. Você sabe quem é? O Saci! Ah, muito bem! O Saci Pererê! Ah, mas antes de começar a nossa história, vamos falar a palavra mágica do guardião. Em 3, 2, 1... Tchim, tchirim! Aproveita, se inscreva no meu canal, deixe seu super like e aperte o botão do sininho. Agora estamos prontos para começar a nossa história! O Saci Pererê é um menino muito levado que pula num pé só. E ele tem um gorrinho vermelho que dá super poderes para ele. É, ele faz sumir objetos! Ah, o Saci Pererê adora fazer brincadeiras e ele faz muitas travessuras. Esse Saci, viu? Ah, turminha! Ele mora na floresta e lá ele protege as plantas. Ah, isso mesmo! Ele protege todas as plantas medicinais. Turminha, diz a lenda que o Saci nasce no sétimo broto de bambu. E lá ele vive por mais sete anos, até estar pronto para ir para a natureza. Ah, isso mesmo! E depois ele vive 77 anos, até que depois ele vira um cogumelo. Ah, o Saci ele adora jogar capoeira. É, isso mesmo! E ele adora correr, e correr, e correr. E gira, e gira, e gira. E ele vira um redemoinho. Ah, existe uma forma da gente pegar o Saci. É jogando uma peneira em cima dele. Ah, e puxando o gorrinho. Mas nós, os guardiões da imaginação e do faz de conta, não temos por que pegar o Saci. Ele protege as matas. Ah, e a nossa conexão de hoje foi sobre o folclore brasileiro. Ah, eu adorei a história de hoje. Ah, e do nosso personagem, o Saci Pererê, que no dia 31 de outubro comemora o seu dia. Guardiões, eu vou aproveitar que o dia está lindo lá fora. E vou chamar o Blado para procurar um Saci Pererê. Ah, e eu vou pular de um pé só. Ai, turminha, sabe que hora agora? Sabe que hora agora? É hora de brincar lá fora. E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu. Curta e compartilhe nossa página no Facebook e no Instagram. E se inscreva no nosso canal.